É morte de fome, você que quer falar comigo, diga Filhão de tartaruga Tô de dieta, comi A nutricionista diz pra comer só coisas assim, saudáveis Aí eu comi um repolho todo Aí você comi um repolho todo Aí é saudável, aí comer todo, hein? Ah, eu acho que não tem gosto de nada Mas vamos lá, vamos lá pra dizer o que é Olha, eu tô aqui com 50 reais Me dei Não, não é assim fácil, não Vou botar aqui Vou botar minha mão aqui em cima Aí você vai botar a sua embaixo Bota aqui, sua mão Assim? Assim É, assim Assim Aí eu vou lhe explicar primeiro Certo Quando eu fizer assim Aí você Pega o dinheiro É, tem que pegar o dinheiro Antes que eu pegue Vá Aí você pega o dinheiro Vá Esse dinheiro aqui não é meu não Que você pegou da minha carteira não, não é ladrona Não é meu Vá Vá Deixa ele aqui, deixa ele aqui Levanta a mão mais Não, deixa a mão aqui, mas vai pertinho ainda não Vá Vá Peguei, é meu Essa é outra Essa é outra É, rapaz, eu tô gostando Pode ficar Tô gostando Não, eu não falo de novo Com mais 50 Vá Você pegar mais 50 É apostar nós dois, né? Vá, pronto É, bora, vai Aí Aí, 100 reais agora Viu? Você pegar essa aí Eu tenho que ser esperta Bota a passinha um pouquinho Vai, que eu tô É, vai É meu Sem custo, sem custo, sem custo Agora eu vou botar mais Meus últimos 50 Só tem esse Pronto Não tem mais não Arruma mais Arruma mais Eu vou botar Oi, vou botar aqui Bora 150, vai botar aí? Vá Bota 150 Bote todo, seu amigo Não, não Deixa só 150 mesmo Todo não Deixa só 150 Não, vai, vai Vou botar aí Bota mais 50 Bota seus 50 200, 250 É, vá 250 Vá Vamos lá Tu se mexer, né? É, só eu vou mexer que você vai Viu? O que é isso aí, mano? O que você fez? Pegar o dinheiro Que magia negra essa aí Como foi que você fez isso? Pera aí, não Bota todo, bota todo Vou botar mais Bota todo aqui Bota todo dinheiro aí Agora você vai ver eu pegar tudo Vá, bota todo Eu vou botar É meus últimos aí É do meu auxílio É os últimos aí É meus últimos do auxílio Bora, vamos Eu botei 100 Eu botei 100 Fala com o alto Então, botei 100 Bora Tá Vamos É, botei, vá Agora você vai ver Sim, não Tem que ser Quando você mexer, né? Pera Oxi, não Não vale não, ladrona Você tá roubando Viu? Roubando? Meu amigo Eu tô com o teu nome Viu o nariz de gargamel Você tá roubando Viu?